Você vai conhecer agora a história de um paciente que, com a ajuda da família, dos amigos e a solidariedade de usuários da internet, está conseguindo vencer a batalha contra o câncer. Através de uma campanha nas redes sociais, ele conseguiu aumentar a quantidade de doadores de sangue de um hospital. Acompanhe agora na reportagem de Samara Bastos. Pedro é um super pai, super amigo, marido, um super herói. É outra pessoa que eu conheço, que eu falo para ele que se eu ficasse doente não ia ter metade do que ele tem. Muitos na situação dele, com tudo que ele já teve, eu acho que teriam talvez desistido, sabe, assim, porque é muita coisa. E ele não. Você fala com ele, ele fala, eu vou viver, eu vou formar essas meninas, sabe, eu vou, eu vou ver elas crescendo. Isso ele fala, eu tenho compromisso com você, com isso e a gente vai, então. As camisetas de super heróis não são por acaso. É uma forma de dizer que para uma grande batalha há um guerreiro. Aliás, uma família de guerreiros. Virou um amuleto, assim. Então as pessoas já vêm, já veio uma amiga minha de infância e trouxe uma camisa do Homem-Aranha. Veio um outro e trouxe uma camisa do Hulk. A minha filha, aliás, mais velha, trouxe a camisa do Hulk. Aí veio a minha médica e trouxe uma camisa do Homem-de-Ferro. Então isso é, putz, vira um motivador, sabe? Uma coisa que, puta, que legal. Não quero decepcionar as pessoas. Eu acho que não tenho o direito de desistir enquanto eu estou vivo, estou respirando, entendeu? No quarto do hospital, Pedro, que hoje tem 42 anos, busca disposição para vencer o câncer coloretal, descoberto há um ano e meio. Foi puxado, assim, porque eu tinha um histórico na família de ter perdido a minha irmã aos 30 anos de idade, com leucemia, e o meu pai já estava doente de câncer há uma década, assim, tratando. Então foi pesado. O câncer coloretal é um dos mais frequentes no Brasil. Nos homens, é o terceiro mais comum. A estimativa é que entre o ano passado e este ano, quase 17 mil novos casos sejam descobertos apenas em pacientes do sexo masculino. Para o Pedro, o diagnóstico veio como uma sentença. Além do histórico de câncer na família, ele é pai de duas meninas, uma delas com problema motor. Eu tenho uma filha especial e toda a minha energia era para cuidar dela, assim. Ela tinha muita internação, ela tinha muita cirurgia, muito procedimento a ser feito em cima dela, muito remédio que ela tinha que tomar. Então, eu falava, como assim? Eu não posso ficar doente. Eu não tenho direito a estar doente. Faz 40 dias que ele não sai do quarto do hospital. O tratamento é intenso e a força vem das visitas e da família. O desenho que a filha mais velha deu de presente fica pendurado na parede. É um alento para quem conta os minutos para ir para casa. Isso aqui viram meus quadros que eu olho todo dia. É como se fosse a minha vista da cama, entendeu? Que é onde eu passo a maior parte do tempo. Pacientes em tratamento oncológico costumam receber sangue. Isso porque a quimioterapia pode reduzir drasticamente o número de plaquetas, que são as células produzidas na medula óssea e que atuam na coagulação do sangue. A quimioterapia, ela mata não só as células cancerígenas, as células más, mas mata também as células boas. Imagina que a nossa medula acaba produzindo sangue, mas às vezes acaba matando algumas células mais centrais, que são mais importantes para a produção dos hemoderivados. Toda essa história veio à tona porque Pedro se tornou quase que uma celebridade nas redes sociais. Minha esposa colocou um post dizendo que eu estava precisando de sangue e no dia seguinte um amigo meu publicitário, junto com outros dois que ajudaram ele, ele teve uma ideia e falou Pedro, eu fiz isso aqui, mas eu não posso publicar sem mostrar para o cliente, ver se o cliente aprova. Aí eu vi aquilo e comecei a chorar. Falei, como é que eu faço para parar de chorar, cara? Pode botar, porque está demais. Quando a gente vê, o negócio já está gigantesco. Por causa da campanha, em 48 horas, mais de 200 pessoas compareceram ao hospital, onde Pedro está internado para doar. Foi um recorde em tão pouco tempo. E o mais interessante é que ele falou, eu não quero que isso se reflita só para mim, e sim para todos os outros pacientes. No dia que eu entrei no banco de sangue, tinham oito doadores, todos que estavam lá dentro eram para o Pedro, sabe? Assim, pessoas que não se conheciam entre elas, e eu entrei no banco de sangue e falei, nossa, vem, deixa eu te apresentar a tal pessoa, tal. Assim, é muito gostoso. O sucesso foi tão grande que a direção do hospital precisou pedir para que as pessoas agendassem as doações, já que a capacidade de atendimento estava no limite. Até a gente mandando mensagem para mim, gente que nem me conhece, ó, esse aqui é sangue bom, esse aqui é sangue forte, vai te ajudar. Então, e mandava vídeo para meus amigos que mandavam para mim, e, putz, não tem como não ficar emocionado. Mas a realidade do Hemocentro do Hospital Oswaldo Cruz é bem diferente do restante do país. Esse é o maior centro de coleta de sangue da América Latina. Por aqui, são coletadas cerca de 10 mil bolsas por mês. Mas, infelizmente, o estoque é crítico, vive no limite. Em época de férias, quando as doações caem cerca de 30%, as geladeiras ficam assim, praticamente vazias. Os tipos sanguíneos O são os que mais saem. O O negativo, por exemplo, pode ser usado em casos de urgência, porque é o doador universal. O ideal para a gente é ter 600 bolsas, né, para atender todos os hospitais. Nós estamos com metade. E o O negativo, eu tenho que ter em torno de 60 bolsas, 60 bolsas. Eu tenho três. Esse O negativo que eu tenho, provavelmente é para hoje. Então, se ninguém mais vier doar, não terá mais? Amanhã, provavelmente, eu não terei. A ProSang abastece cerca de 100 hospitais de São Paulo. Cada dia é uma surpresa e, por isso, a preocupação em manter os estoques abastecidos. De um dia para o outro, essa geladeira pode envasear, dependendo das solicitações dos hospitais para nós, das agências transfusionais, depende de como está o movimento transfusional. Então, a gente tem que contar mesmo com a população para fazer doação de sangue. Eu gostaria de ver essa sala aqui cheia. Nielson doa sangue há 15 anos. Hoje, ele é um dos poucos que reservou o tempo para vir até o centro de coleta. Doas vezes por ano, no mínimo, eu dou. Menos de 2% dos brasileiros doam sangue. Deveria ser um hábito entre os cidadãos. Cada bolsa com 460 ml pode salvar até quatro vidas. Faz muito bem para mim. Já é sororidade e faz bem, exatamente. Porque a gente está ajudando com o próximo que necessita. Para doar sangue ou plaquetas, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Atendeu aos requisitos? Então, procure um hemocentro perto da sua casa, leve o documento pessoal com foto e faça a sua parte. Não custa nada aqui. Vim, cheguei, não fiquei nem 20 minutos e já estou indo embora de novo. Porque eu procuro sempre agradecer, sabe? A gente não pode esquecer de agradecer que está vivo.